Para mim, em Sandman, acabaste de ser das primeiras marcas que eu me lembro de ouvir falar assim, vindo do Porto de Secondary Music. A Sandman tem aquela componente gráfica que é super forte e que de nós faz parte do imaginário coletivo de qualquer português, que é ver aqueles placar gigantes nas autostradas. E lembro-me perfeitamente daquilo que me marcava imenso em Secondary Music, tipo aquelas viagens de feiras que fazia com os meus pais, passava assim por uma coisa daquelas. E é super forte essa presença. Esta criação teve dois ou três pontos de partida. O primeiro foi tentar fazer uma peça que se pudesse traduzir um bocadinho no universo que costumo trabalhar as coisas a nível de straight art. Isto quer dizer que tipo, pá, gosto sempre de fazer uma personagem grande e gosto sempre de fazer uma personagem que não seja uma pessoa muito bonita. Tu aves para ela e tipo, só de olhar para a personagem ter algum background, tipo a nível de história. Uma das coisas que tentei fazer é tipo, que a imagem tipo, de alguma forma, através de, pá, pequenos simbolismos e metáforas, reproduzisse um bocadinho o processo todo de criação do vinho. Pronto, a personagem está por cima de um barco típico do Porto, do Acredores. Aquela coisa de ele estar com a grafenola a agarrar no disco, é um bocado como se fosse tipo um reencontro, para ele estar ali assim, tipo a ir buscar uma música, que eu não sei bem qual é que é, mas na altura, a ideia que me deu é que ele se calhar estava a ver assim, uma coisa tipo assim, meio entre o jazz ou música antiga portuguesa. Fica aí aberto. E isso funciona também como uma metáfora para a pessoa que volta a experimentar o vinho do Porto, e que volta a sentir aquelas impressões com uma música que já não havia há muito tempo.